Música Há cerca de 20 dias o marido da Amanda morreu por conta de um câncer de pulmão. Deusirom já estava passando mal há bastante tempo, mas a prioridade era trabalhar para garantir o sustento da família. Eu me firmava nele, né, para poder ir trabalhar, porque junto com ele ele acordava todos os dias de manhã cedo com expectativa de ir trabalhar, né, aí agora eu já não tenho forças mais, porque desde quando nós casamos a minha força sempre foi ele. O casal trabalhava no semáforo, vendendo paçocas e panos de prato. O que ganhavam juntos era pouco, mas já dava para comparar o básico. Aos 24 anos ela vive o luto e o peso de se tornar viúva. Diante do pior momento que já viveu até aqui, Amanda se diz sem forças para continuar. Ele me ajudava praticamente em tudo. Ele nunca me negou a ajuda, nem no serviço e nem em casa. Ele me ajudava a lavar roupa, me ajudava a lavar vazio, ajudava a cuidar das meninas. Seu parceirão. Quando nós íamos trabalhar de manhã cedo, nem era eu que penteava o cabelo das meninas, era ele que penteava o cabelo delas. A Amanda, as filhas e o esposo vieram para este lote que seria da prefeitura de Goiânia em janeiro deste ano. Foi o marido dela que construiu esse barraco feito de ACM e madeirite. Aqui eles ficaram na esperança de que o lote seja doado à família. Na época da construção, o marido já estava doente, mas não sabia que tinha esse câncer no pulmão, acabou piorando muito e faleceu há 15 dias. E eu vou mostrar como é aqui dentro. É uma porta bem insegura mesmo, não tem tranca. E um cômodo apenas, com duas camas. Uma geladeira aqui. Essa geladeira funciona? Sim, funciona. A geladeira, eu vou mostrar aqui como que elas se organizam dentro desse espaço que é bem pequeno. Um botijão de gás com fogão. Aí, uma dispensa com as comidas que foram de doação. Ela recebeu algumas doações depois que o esposo faleceu. Eu vou abrir aqui a geladeira para mostrar. O que tem aqui é muita água, algumas poucas verduras, que como eu disse, foram todas doadas. Coloquei minha fé praticamente toda em Deus e depois nas pessoas para poder me ajudar. Materializar o sonho da casa própria é o pedido feito em oração todas as noites. Ela até já ganhou um pouco de tijolos e algumas telhas. Falta muita coisa, inclusive mão de obra. O que eu mais estou precisando é material de construção. Para mim construir aqui. E mão de obra, né? É, e mão de obra também. Eu estava contando com a ajuda de um pessoal, mas eu estou mandando mensagem e ninguém está me respondendo. Ele falou que ia me ajudar, mas não está me respondendo. São três crianças e é claro que elas estão sentindo uma falta danada do pai. Só que como toda criança, há aquela dificuldade em expressar os sentimentos. E às vezes a confusão que está no coração se transforma em lágrimas. O que é que foi? Você está triste? Está com vergonha? Eu não gosto de fazer isso. Está com vergonha? É bonito você cantando, meu amor. E na inocência de criança, passado e presente se misturam em forma de boas lembranças. E que transparecem a carência em que está esse coraçãozinho. Sempre que eu sinto a falta dele, é ficar sempre um abraçado nele. Que nem eu fico falando assim. Eu chamo ele de papai e amorzinho. Aí eu gosto mais de ficar mais perto dele. O barraco está localizado bem nos fundos de uma escola municipal. Seria muito bom para ser verdade morar bem pertinho da escola, se todas elas tivessem vaga para estudar. Mas apenas a de cinco anos conseguiu esse lugarzinho lá na escola. Só que mesmo assim não tem material escolar para ela voltar às aulas. A de dois anos não tem vaga no C6. A de sete também não. O que eu não consigo entender. Porque se fazem parte da mesma família, como que ela vai sair para trabalhar se não tem ninguém para ficar com as outras duas. Eu gosto mais de estudar na escola do que ficar ajudando a mamãe em casa. Eu preciso ler, eu preciso ajudar a minha mãe a ler, cantar mais ela na igreja. Construir uma casa, arrumar vaga de semeia e escola, garantir os materiais escolares, o sustento e educação de três crianças. Tudo isso sozinha. Aliás, sozinha não. Agora é entre ela e Deus. Deus não vai desamparar vocês. E você vai ver que você vai se tornar uma mulher muito mais forte do que você já é. Amém. Quem vai te dar força são as três. Amém. E Deus? É, primeiramente Deus. É.